Uma outra situação que acontece em pacientes bracocefálicos é a estenose de narinas. Então, a abertura da passagem do ar pelo nariz fica muito limitada, porque o nariz fica muito fechado. Esse fechamento das narinas dificulta a respiração também. Por essa razão, eu preciso realizar um procedimento, uma técnica chamada de rinoplastia, onde eu vou remover esse excesso de tecido que está impedindo a passagem ou a entrada do ar pelo nariz. Quando a gente observa, existem várias técnicas. A técnica que normalmente a gente utiliza, que tem um resultado melhor, é a técnica onde a gente faz a ablação completa desse tecido da lateral do nariz, da lateral da narina, que se estende até a região do opérculo nasal. Então, a gente precisa remover esse excesso de tecido. E após a remoção, a gente tem uma abertura para a passagem do ar mais satisfatória. Então, aqui eu tenho antes da rinoplastia e após a rinoplastia. Essa é uma técnica onde não se usa sutura. A gente faz uma remoção completa dos tecidos, tanto de pele, como de narina, como também de mucosa nasal, até a região do opérculo, o diafragma nasal, que exatamente é onde delimita a passagem do ar. A gente vai aumentar esse corredor nasal. Outro caso é uma outra técnica, onde a gente pode afastar com suturas esses tecidos. Então, nesse caso, a gente usa suturas para afastar. Ou seja, eu removo um pedacinho aqui desse nariz e suturo, fazendo com que as narinas se afastem e abram um pouco mais. É uma técnica também que pode ser usada, porém, ela não é tão eficiente quanto a técnica de ressecção total sem as suturas. No caso dos espelinos, dos gatos, no caso do gato persa, é muito comum, o exótico, enfim, são raças que têm a narina muito estreita. Isso também pode dificultar a passagem do ar. Então, também é feito, nesses casos, uma rinoplastia. Só que a técnica nesses animais é um pouco diferente dos cães. Então, neste caso, a gente vai exatamente fazer um retalho ou um flap nessa região abaixo da narina, na pele. Então, aqui tem um quadradinho delimitando a minha incisão. E aí, eu exatamente movo parte dessa mucosa nasal para fora, suturando na pele. E aí, isso faz com que haja uma abertura maior dessa narina. De um lado, você vê a narina que não foi operada. E do outro lado, a narina operada, onde você vê uma abertura, um aumento na passagem do ar. E isso gera um conforto muito maior para esses pacientes. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem mais dicas de vídeos, de assuntos. Nós teremos o maior prazer em conversar com vocês e tentar explicar um pouco mais sobre situações que podem trazer dificuldade ou problemas para os nossos pacientes e situações em que a gente pode melhorar a qualidade de vida deles. Ok? Estou à disposição para maiores perguntas. E é isso aí. Um abraço. Até a próxima. E aí